Avança para a primeira mão, agora para a primeira mão. A pegada é a primeira mão. Isso. Se for não por isso, não por isso, não por isso. A primeira mão, está a segunda mão. Olha, a segunda mão. Se quiser, vai. A gente vai juntar a segunda mão. A segunda mão. Total. Total. Só para o cuidado de que esteja gelado. Se não tem troca de gelado assim. Então fica trágico. Não há? Porque se você é aqui, não pode. A segunda mão. Aperta a segunda mão. A mais ou menos isso. Aqui? A outra mão. A outro lado. Valeu. A outra mão. Aqui, olha. Tem de trocar na avó de verdade. A medida. A última foi de onde? É preciso de você tirar. Para cá? O que acontece? Ele tem outro como, tem? Você vai dar esse braço e pônei. Tem duas ali pra cá. Para cá eu vou usar o braço pônei. Eu não vou fazer essa posição. Olha lá. Então volteu. Entendeu? Ah, deixa eu ir nessa mesa. Não, não. Não, não. Entrou aqui, ó. Aqui. Isso. Vem lá lá, por favor. Viu? Obrigado.